Enquanto eu canto tudo agora Enquanto eu canto tudo agora Parece que tá tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu não conheço o que eu conheço Conheço você por dentro Quantas vezes está sorrindo mais Por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz Mas por dentro está sangrando Mas eu conheço Ele te conhece, ele te conhece Eu conheço você por dentro Oh, caridade, seu amor Pra te chamar de pensar A minha obra em tu cadeira Lá não tem tempo a tua E tua história eu já te lembro Só parece que é o fim e vai morrer Teu desespero toma conta Não dá só Nossa Seis E tu Queع l касatização Ai 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 ales Mas eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Cultural Eu não perdi Eu não perdi Eu não perdi Eu não Eu não perdi O controle Assume a história Esta é a escrita É a escrita Ele dá Ele dá Toda ele vai Leva da bala Toda ele vai Ele tá aqui Ele tá aqui Pode uma mãe se esquecer do filho Davi estava esquecido Cuidado tinha a ver Na cisterna estava esquecido Venderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Por quê? Na prisão estava esquecido Um paralítico estava esquecido Agora vai abrir a boca Abre a boca Estava esquecido Esquecido No carteteiro estava esquecido Ele perderam ele estava esquecido Se cotidiano estava esquecido Na via do amoroso estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido E no primeiro dia estava esquecido E no segundo dia estava esquecido E no segundo dia estava esquecido Acorda! 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 Acordo, Ayo! Acorda! É o resultado adequado! Aqui, 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 aqui Agora, 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 agora E agora, 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 agora E agora, gente, todo ele é coração Eu agassi, ele mexeu Eu agassi, ele mexeu Eu agassi, ele mexeu Ele mexeu É ae 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 Paraná, Paraná, Paraná